Fisiopatologia dos erros inatos do metabolismo Vamos começar só relembrando a base, o fundamento de como ocorre um erro inato do metabolismo. O erro inato do metabolismo, então, é causado por mutações no DNA que levam, geralmente, à perda de função de uma enzima, mas também pode haver problemas no cofator de uma enzima. Com esse defeito enzimático, nós teremos, então, uma diminuição do produto e um aumento do substrato, e, devido a isso, nessas doenças, o substrato vai ainda ser convertido em outros compostos por vias alternativas que, em pessoas normais, não são priorizadas, mas no erro inato, então, ocorre isso e é muito comum. Mas o que é a fisiopatologia de uma doença, incluindo os erros inatos do metabolismo? A fisiopatologia é o estudo das alterações que compreendem as causas ou as consequências ou ambas de uma patologia. E por que a pesquisa da fisiopatologia é muito importante? Porque a elucidação, o entendimento da fisiopatologia, permite identificar mecanismos e marcadores biológicos de doenças e ainda ajuda a predizer e a explicar os processos patológicos que ocorrem em uma determinada doença. No que se refere, especificamente, aos erros inatos do metabolismo, a gente sempre se pergunta o que está envolvido na fisiopatologia, o que faz com que os sintomas de um erro inato do metabolismo apareçam e progridam. O fato é que muito pouco é estudado sobre a fisiopatologia dos erros inatos do metabolismo. E isso é difícil de entender, porque, como já foi dito muito ontem, nas três palestras, geralmente os sintomas são muito graves e o paciente não é raro ele ir a óbito nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida. Então, mais grupos de pesquisa se fazem necessário para esse estudo. Por outro lado, apesar da fisiopatologia não estar totalmente definida, duas hipóteses já foram levantadas e elas fazem parte dessa fisiopatologia. A primeira hipótese é a deficiência do produto, já que o problema está numa enzima, então vai ter a diminuição do produto. E a segunda hipótese está no fato de haver acúmulo de metabólitos, que, quando concentrados na célula, vão acabar sendo provavelmente tóxicos. Antes de falar um pouco mais sobre essas duas hipóteses, eu quero comentar sobre a classificação dos erros inatos do metabolismo do ponto de vista fisiopatológico. Essa classificação já foi vista ontem, mas vale a pena comentar de novo. Nesta classificação, as doenças estão em três grandes grupos. As doenças do metabolismo intermediário ou de intoxicação, os erros inatos do metabolismo que envolvem primariamente o metabolismo energético, e ainda temos o grupo das doenças de moléculas complexas. No primeiro grupo, as doenças de intoxicação, a fisiopatologia está bastante focada exatamente na intoxicação, que é geralmente aguda, que os pacientes sofrem, e essa intoxicação é causada pelo acúmulo dos metabólitos. Isso ocorre muito quando o paciente sofre um catabolismo acelerado, ou seja, o indivíduo está degradando muito moléculas de açúcar, de proteínas e de gordura, e isso faz com que os metabólitos, as concentrações deles se elevem ainda mais, e os sintomas acabem piorando. O segundo grupo tem como característica o fato de os sintomas ocorrerem devido a alterações tanto na produção quanto na utilização de energia. Só chamando a atenção aqui que é um defeito primário na bioenergética. O que significa isso? Significa que o erro inato é causado por mutações que afetam diretamente uma enzima da bioenergética, ou seja, pode levar à má formação de complexos da cadeia respiratória, ou ainda à atividade deficiente de, por exemplo, enzimas do ciclo do ácido cítrico. Já o terceiro grupo, a fisiopatologia ocorre por causa do acúmulo de moléculas complexas, tais como lipídios, glicosaminoglicanos, dentre outros, e os sintomas são geralmente progressivos e não tão agudos quanto no primeiro grupo. Visto isso, vamos passar agora às duas hipóteses que eu comentei antes, que provavelmente têm grande participação na fisiopatologia dos erros inatos do metabolismo. Então, eu estava falando sobre a primeira hipótese, referente a possíveis mecanismos fisiopatológicos envolvidos em erros inatos do metabolismo, e eu comecei sobre a deficiência do produto enzimático. Por que a deficiência do produto enzimático é um problema? Porque se não há o produto de uma enzima, provavelmente toda a rota a seguir vai parar, e então mais produtos e mais intermediários vão acabar faltando para a célula. Algumas doenças são bem caracterizadas pela falta de produto enzimático, eu trouxe aqui alguns exemplos. Temos as doenças de depósito do glicogênio, principalmente a do tipo U, e os pacientes são muito dependentes da administração de carboidratos, porque eles têm problemas na degradação do glicogênio. As doenças do ciclo da ureia também têm um grande problema na falta do produto, por exemplo, as deficiências da carbamol e o fosfato sintetase 1 e da ornitina transcarbamol e lase, e nesse caso os pacientes necessitam de administração de arginina ou citrulina, e ainda a fenilcetonúria, que foi muito comentada ontem, visto ali embaixo que falta o produto tirosina, os pacientes necessitam ter tirosina na sua dieta. A segunda hipótese, e é a que eu vou focar mais, é o acúmulo dos substratos e de outros metabólitos, que como eu comentei antes, provavelmente eles terão uma certa toxicidade. Eu trouxe aqui três grupos de erros inatos do metabolismo, onde esse acúmulo de substratos tóxicos é bem evidente já pelos relatos da literatura. Temos as acidemias orgânicas, as aminoacidopatias, e as doenças com envolvimento de metais. Como exemplos de acidemias orgânicas, temos as acidemias metilmalônicas, que é caracterizada pelo ácido metilmalônico, e a glutárica do tipo 1, que tem o acúmulo de ácidos glutárico e 3-hidroxiglutárico. Ainda dentro desse grupo, das acidemias orgânicas, é importante dizer que é bem comum os indivíduos acometidos por elas terem grave problema neurológico. Por que isso? Porque, como pela figura ali do lado está mostrando, existe uma hipótese levantada que é chamada de trapping de ácidos orgânicos, ou seja, o aprisionamento dos ácidos orgânicos que ocorre dentro do cérebro. Por que os ácidos orgânicos ficam dentro do cérebro? Porque a gente tem a barreira hematoencefálica, que é muito pouco permeável a esses metabólitos. Alguns transportadores até fazem o efluxo desses ácidos orgânicos, mas já se viu que eles são um pouco eficientes. Então, tudo de ácido orgânico que é produzido no cérebro fica lá, e isso acaba gerando, então, dano neural. Isso ainda fica bem evidente nos casos onde os pacientes recebem transplante de fígado, porque mesmo com um fígado com a enzima normal, o cérebro segue com sintomas graves. Isso porque lá dentro ainda tem grandes quantidades desses ácidos. No caso das aminoacidopatias, eu posso citar a hiperglicinemia não cetótica, que tem acúmulo de glicina, que é bastante tóxica, a doença da urina do xarope do bordo, que tem elevação da leucina, e também do ácido ceto isocaproico, e novamente a fenilcetonúria, onde a fenilalanina acaba sendo tóxica. No último grupo, eu trouxe as doenças com envolvimento de metais. Esses metais são parte do cofator de várias enzimas, e o exemplo que eu trago aqui é a deficiência do cofator molibdênio, que causa problemas na enzima sulfito-oxidase, e por isso há um acúmulo tanto de sulfito, quanto de S-sulfocisteína, que são bastante tóxicos. Mas ainda resta a pergunta, a seguinte pergunta, como é que esses metabólitos tóxicos, em nível celular, vão exatamente desencadear os sintomas observados nos erros inatos do metabolismo? E aqui, então, nós temos mais mecanismos fisiopatológicos relevantes, e três deles estão muito bem descritos para diversos erros inatos do metabolismo dos mais diferentes grupos. Temos, então, disfunção energética, estresse oxidativo e excitotoxicidade. Começando a detalhar, a deficiência energética, é quase que impossível não falar em mitocôndria quando a gente conversa sobre metabolismo energético, porque a mitocôndria é a central energética e é a responsável pela maior produção de ATP nas nossas células. Nessa organela, na mitocôndria, os metabólitos tóxicos vão acabar inibindo enzimas que podem ser, por exemplo, do ciclo do ácido cítrico, como está ali no centro da nossa figura, ou ainda esses metabólitos podem inibir os complexos da cadeia respiratória, que está mais ali à esquerda da nossa figura. Só lembrando que aqui não é uma deficiência primária de energia, e sim uma deficiência secundária, porque, nesse caso, primeiro tem que haver o acúmulo dos metabólitos para estes, então, inibirem alguma enzima envolvida na energia. Seguindo aqui com o que eu lembro que o César conversou ontem com vocês, nesses erros inatos do metabolismo, onde a deficiência energética é evidente, os sintomas bem característicos são aqueles que afetam órgãos com alta demanda de ATP, ou seja, aqueles órgãos que têm grande quantidade de mitocôndria. E a gente enfatiza, neste caso, cérebro, coração, fígado, rins e músculos esqueléticos. Passando ao segundo mecanismo fisiopatológico, que eu quero focar, pelo menos aqui, é o estresse oxidativo. Mas, para falar de estresse oxidativo, vamos conversar um pouquinho primeiro sobre as espécies reativas, principalmente as de oxigênio, que são as mais abundantes. Espécies reativas de oxigênio, como o termo mesmo já diz, são moléculas bastante reativas, ou seja, que conseguem atacar outras biomoléculas num curtíssimo espaço de tempo. E dentro das espécies reativas, a gente tem os famosos radicais livres. Radicais livres são também espécies reativas, mas eles têm a característica de apresentarem um ou mais elétrons desemparelhados em seus orbitais, como a figura ali à esquerda está mostrando. Exemplo de espécies reativas de oxigênio, eu cito que o mais comum talvez seja o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, quase todo mundo conhece, e exemplos de radicais livres incluem o ânion superóxido e o radical hidroxila, que é o radical conhecido mais tóxico. Essas espécies reativas e esses radicais livres, nós temos que produzi-los eles normalmente nas nossas células, porque eles têm funções fisiológicas muito importantes quando estão em níveis adequados. Eles participam, por exemplo, da liberação de neurotransmissores, sinalizações celulares, eles também são responsáveis por matar patógenos, dentre outras funções. E as quantidades deles são controladas pelo que chamamos de defesas antioxidantes. São moléculas capazes de eliminar as espécies reativas. Só que quando as espécies reativas tomam conta da célula, aumentam muito, ou quando as nossas defesas antioxidantes sofrem dano, surge o estresse. E como definido por SAIS em 2015, que é um pesquisador muito conceituado na área de estresse oxidativo, este fenômeno é conceituado como um desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes em favor dos oxidantes, causando dano na sinalização redox e controle celular, e também causando dano em biomoléculas. A principal fonte de espécies reativas de oxigênio é a mitocôndria, sem dúvida nenhuma. Isso porque, durante a transferência dos elétrons, ao longo da cadeia respiratória, que a gente pode ver aí na figura, ocorre normalmente o vazamento de elétrons. se estima que em torno de 1, 2% no máximo dos elétrons consumidos pela mitocôndria escapam e acabam reagindo com o oxigênio, que está presente ali, e gerando o ânion superóxido, que está destacado ali embaixo. Os principais geradores de espécies reativas dentro da mitocôndria são os complexos 1 e 3 da cadeia respiratória. Ainda sobre estresse oxidativo, eu trouxe aqui um fato que é bem conhecido, mas vale a pena comentar, é que o cérebro é muito suscetível a esse mecanismo. Então, os erros inatos que têm estresse oxidativo em nível cerebral vão ter graves disfunções neurológicas. E por que o cérebro é muito suscetível? Por diversos fatores que estão aí desenhados, escritos nesse slide. Primeiro, o elevado consumo de oxigênio. Se o cérebro consome muito O2, é muito provável que aumente a geração de espécies reativas de oxigênio. Outro fator é a elevada quantidade de ácidos graxos poliinsaturados no cérebro. Estes são bem suscetíveis a radicais livres e quando sofrem ataque oxidativo por radicais, ocorre o fenômeno de peroxidação lipídica que pode até mesmo destruir membranas plasmáticas das células neurais. Ainda o cérebro possui grande quantidade de ferro que catalisa, que favorece a formação de espécies reativas. O nosso sistema nervoso central também tem a microglia, que são células que produzem grandes quantidades de radicais. Este órgão também é muito dependente de cálcio e o cálcio também favorece a formação de espécies reativas. tem baixos níveis de defesas antioxidantes quando comparado a outros órgãos, como por exemplo o fígado. E o cérebro ainda possui grande quantidade de neurotransmissores auto-oxidáveis, como por exemplo a dopamina. A dopamina em ambientes com alta concentração de oxigênio já se viu que ela é capaz de gerar ânion superóxido hiperóxido de hidrogênio. E um último fator que torna o cérebro bastante suscetível ao estresse é a presença de grande quantidade de receptores do tipo NMDA. E ele tem esse receptor grande ligação com o estresse oxidativo, porque a sua estimulação exacerbada pode ocasionar o quadro de estresse oxidativo. E isso é muito interessante porque na realidade é um estresse oxidativo que é secundário ao terceiro mecanismo fisiopatológico que eu trouxe aqui, que é a excitotoxicidade. Mas o que acontece primeiro numa neurotransmissão glutamatérgica normal? Como vocês podem ver ali na figura à esquerda, no neurônio pré-sináptico a gente tem as vesículas contendo o glutamato. O glutamato então é liberado na fenda sináptica e então age sobre os receptores que eu falei antes, os receptores N-metil-de-aspartato, os NMDA. Quando eles são ativados ocorre um influxo de cálcio agora para o neurônio pós-sináptico e esse cálcio vai então desencadear diversas sinalizações celulares importantes, como por exemplo as responsáveis pela plasticidade neuronal e pela aquisição de memória. Após tudo isso acontecer, o glutamato que está ali na fenda sináptica é captado por outro tipo celular, principalmente pelo astrócito, porque o glutamato tem que ser removido dali. Contudo, em situações patológicas, como nos erros inatos do metabolismo, o glutamato que está na fenda sináptica por algum motivo acumula lá, como a gente pode ver na figura ali da direita, as bolinhas em azul. Por causa disso, os receptores NMDA vão ser superativados, superestimulados. Com isso vai entrar muito mais cálcio que o necessário no neurônio pós-sináptico e então as sinalizações celulares vão ficar desreguladas. E dentre essas sinalizações eu foco ali embaixo na produção de óxido nítrico, porque o cálcio ativa essa produção e o óxido nítrico é um radical livre e, portanto, pode ser tóxico se encontrado elevado. Tudo isso, então, vai desregular a neurotransmissão glutamatérgica e causar a excitotoxicidade que pode levar até mesmo à morte neuronal. Aqui temos uma figura que resume bem a fisiopatologia das acidemias orgânicas que são, então, caracterizadas pelo acúmulo dos ácidos orgânicos. O aumento desses ácidos, então, acaba fazendo um déficit energético nas células, também induz estresse oxidativo e também excitotoxicidade, no caso, se a gente estiver mencionando, estudando o cérebro. No caso da fusão da membrana mitocondrial externa, as principais proteínas que comandam isso são as mitofusinas 1 e 2 e, para a membrana interna, a principal proteína é a OPA 1. A intenção de ocorrer fusão de duas mitocôndrias é que, geralmente, uma delas está danificada e a outra está saudável com uma atividade considerada normal. E, então, unindo essas duas, o que se espera é que se forme uma mitocôndria maior e com sua atividade normalizada. Contudo, quando a mitocôndria está defeituosa e os sistemas de controle de qualidade julgam que não é possível mais recuperá-la, ela pode ser direcionada, por exemplo, para a fissão, como está ali na direita da figura. A fissão, ela tem como principal proteína a DRP1 e esta DRP1 forma um polímero em torno da mitocôndria que acaba estrangulando a organela e, então, facilitando a sua divisão em outras duas. E, neste caso, vai, então, surgir, vai formar uma mitocôndria saudável, a de cima, em verde, e uma mitocôndria que está danificada, que está ali embaixo avermelhada. No caso, se esta mitocôndria danificada não for mais recuperável, ela vai ser geralmente dirigida para a mitofagia, que é a degradação total dessa organela. Existem diferentes tipos de mitofagia já identificados, mas eu trouxe aqui em destaque a mitofagia feita pelas proteínas PINQ1 e parquina, que é uma mitofagia induzida quando há diminuição do potencial de membrana mitocondrial, ou seja, quando existe um déficit energético na mitocôndria. Já foram identificados erros inatos do metabolismo, como por exemplo a acidemia metilmalônica, que a mitofagia é necessária. Apesar de haver problemas mitocondriais na acidemia metilmalônica, é melhor que essas mitocôndrias sejam degradadas, do que ter um grande número de mitocôndrias que estejam danificadas. A seguir, eu também trouxe essas figuras para conversar um pouco sobre permeabilidade mitocondrial e apoptose. A permeabilidade mitocondrial ocorre a partir da formação de um poro, cuja constituição ainda não está bem estabelecida, diversas proteínas já foram estudadas, mas nenhuma foi comprovada que faz parte. Este poro numa situação normal, ele é formado e desformado ao longo do tempo. Contudo, quando a mitocôndria sofre algum tipo de dano, como por exemplo aumento de espécies reativas ou grande influxo de cálcio, o poro vai permanecer aberto. E isso vai fazer com que entrem moléculas e íons na mitocôndria e que também saiam algumas moléculas de dentro da mitocôndria. Dentre as moléculas que entram, eu enfatizo a água, porque quanto mais água entrar na mitocôndria, maior vai ser o inchamento dela e isso vai acabar causando um grande dano mitocondrial. e dentre as moléculas que saem, eu enfatizo a citocromo C, que é aquela proteína pequena que é bem conhecida da cadeia respiratória. O citocromo C, quando está no citosol, ele é capaz de ativar enzimas conhecidas como caspases e essas caspases, então, se a situação for muito grave, vão acabar ativando a morte celular por apoptose. Problemas na permeabilidade mitocondrial acarretando apoptose já foram identificados em muitos erros inatos do metabolismo, como, por exemplo, defeitos de beta-oxidação de ácidos graxos. O último mecanismo proposto, mais recentemente estudado, são alterações nas comunicações entre organelas. antigamente se pensava que as organelas estavam nas nossas células numa forma isolada, mas hoje já se sabe que muitas delas, na realidade, fazem comunicação, têm interações, e as principais interações descritas até o momento são aquelas que ocorrem entre o retículo endoplasmático e a mitocôndria. O que se formam são, literalmente, pontos de contato entre as organelas e ali embaixo na figura eu destaquei um entre a proteína receptor IP3, que está localizada no retículo endoplasmático, e a proteína VEDAC, que está ali embaixo na mitocôndria. Essas duas proteínas interagem a partir de uma terceira, que é a GRP75, e esse contato é responsável pela transferência de cálcio do retículo para a mitocôndria, e esse cálcio a gente sabe que é necessário para ativar diferentes enzimas mitocondriais. Outros pontos de contato já foram descritos e diversas funções já foram estabelecidas para essas comunicações, como, por exemplo, síntese e troca de lipídios entre essas duas organelas, regulação da biogênese mitocondrial, regulação da dinâmica mitocondrial, principalmente fissão, e também regulação da apoptose. Esses mecanismos todos, quando ocorrendo simultaneamente ou pelo menos parte deles atuando em conjunto, vão ocasionar danos em diferentes células. Como eu enfatizei aqui ao longo da minha apresentação as acidemias orgânicas, e as acidemias orgânicas são bem caracterizadas por dano no sistema nervoso central, eu vou comentar com vocês um pouco sobre os danos nas células neurais que podem acontecer. Já foi visto em alguns erros inatos do metabolismo que pode haver problemas na mielinização, ou seja, na formação da bainha de mielina. E isso pode ser problema na mielinização propriamente dita, que é feita pelas células conhecidas como oligodendrócitos, ou ainda problemas depois que a mielina já está formada, uma possível degradação da mielina. Eu trouxe ali fotos de imunofluorescência de um modelo que a gente tem, da deficiência do cofator molibdênio, que é caracterizado pelo acúmulo de sulfito, que é tóxico, e nós conseguimos ver, observar, como o sulfito ali diminui o tamanho dos feixes de mielina. Isso aí são fotos microscópicas do cérebro de ratos. Outras células também comumente alteradas são a microglia, que são conhecidas como as células do sistema imune residentes do nosso cérebro. Normalmente, quando há algum dano, isso é acompanhado por neuroinflamação, que vai acabar prejudicando ainda mais o cérebro. E essa neuroinflamação é desencadeada pela microglia, que são células que geram tanto espécies reativas, quanto moléculas chamadas de citocinas pró-inflamatórias. Então, o aumento de microglia, que em teoria era para ajudar a combater o dano, vai na realidade exacerbar o dano em situações de descontrole, porque a inflamação vai aumentar ainda mais. Novamente, ali eu trouxe o efeito do sulfito em cérebro de ratos. Ali tem a marcação com Ibaun, que é uma proteína característica da microglia e a gente está vendo ali que o sulfito está aumentando de forma dramática o número de células microgliais. Ainda podemos ter dano em astrócitos. Os astrócitos também têm a característica de se proliferarem em situações de dano, porque são os astrócitos as principais células protetoras dos nossos neurônios. E isso a gente chama de um quadro de reatividade glial e quando há proliferação astrocitária ocorre o que é conhecido como a gliose. Na foto ali, outros dois marcadores, só que agora específicos de astrócitos, o S100B em verde e GFAP em vermelho, e podemos observar que o sulfito está aumentando ambos os marcadores, portanto, causando aumento na reatividade glial. E, finalmente, marcadores de dano no que é considerado a principal célula do nosso cérebro, dano nos nossos neurônios. É claro que, quando ocorre dano e morte neuronal, o quadro é dramático e geralmente irreversível, e ali nas fotos que a gente consegue ver, tem dois marcadores de neurônio, Neo-N, na parte de cima, que é uma proteína bem característica dos neurônios, a gente pode ver ali que tem uma diminuição pelo sulfito do Neo-N, e uma marcação com fluorojade C, que nós verificamos um aumento nessa marcação, o que está de acordo, porque fluorojade C na realidade marca células neuronais que estão morrendo. O estudo da fisiopatologia de erros inatos do metabolismo é super importante, só que a gente tem alguns obstáculos que dificultam bastante o trabalho dos pesquisadores, e eu acho que um dos mais importantes obstáculos é, primeiro, a falta de amostras adequadas, primeiro, porque é muito difícil conseguir tecido ou órgão de pacientes portadores de erros inatos do metabolismo, imagina, é impossível conseguir, por exemplo, o cérebro de um paciente, é claro que podemos conseguir cérebros pós-mortem, mas o acesso é bem difícil, e também é muito difícil conseguir um número de amostras adequado para um estudo relevante e confiável, porque, como vocês já viram, vários, a maioria dos erros inatos do metabolismo são, na realidade, doenças raras, então é difícil encontrar um número de pacientes que seja adequado. Para isso, então, a gente confia em modelos animais, principalmente desenvolvidos em roedores, camundongos e ratos, mas, ultimamente, também tem sido bastante utilizado zebrafish, os peixes aqueles que têm muitos modelos já descritos para erros inatos do metabolismo. Outro modelo bem conveniente para nós é o uso de culturas celulares, células essas que podem ser tiradas tanto de modelos animais, quanto podem ser obtidas, aí sim, de pacientes, só que aí células que há uma necessidade de um procedimento menos invasivo, como, por exemplo, fibroblastos que vêm da pele dos pacientes. apesar de não serem as células ideais, têm o seu valor como ferramenta para esse estudo. Podemos também obter biópsia, principalmente de músculo esquelético, mas, como eu disse antes, é bem complicado, e também temos acessibilidade, às vezes, a líquidos biológicos dos indivíduos, principalmente sangue, e, às vezes, líquidos céfalo-raquidior. terminando já a apresentação, eu trago aqui algumas conclusões de o porquê que é tão importante assim o estudo da fisiopatologia dos erros inatos do metabolismo. Primeiro, para responder às seguintes perguntas, como e porquê os sintomas graves dessas doenças aparecem e progredem? A resposta a essas perguntas ainda vão nos ajudar a elucidar os mecanismos envolvidos e também identificar possíveis marcadores dessas doenças e, com esses marcadores, a gente chega no fim que é o, pelo menos, julgo mais importante, que é tentar desenvolver novas estratégias terapêuticas que, infelizmente, para grande parte dos erros inatos do metabolismo, as terapias ainda são bem limitadas, bem ineficazes. E, como mensagem dessa apresentação, eu quero deixar duas que eu julgo mais relevantes. Primeiro, já repeti várias vezes, a fisiopatologia está pouco elucidada e, com isso, eu queria motivar aqui os diversos estudantes que eu espero que estejam assistindo a realizar pesquisa básica nessa área, porque ela é fundamental. Só que, também, eu quero lembrar que, para fazer uma pesquisa básica de excelência, há a necessidade de investimento nas instituições que fazem essa pesquisa básica, coisa que a gente não tem visto muito nos últimos anos. E, com essa pesquisa básica, a gente, então, consegue, pelo menos, propor novas abordagens para estratégias terapêuticas. E a segunda mensagem que eu quero deixar para vocês é que, muito, mas muito trabalho acerca da fisiopatologia ainda precisa ser feita, mas que parece que a mitocôndria tem um papel chave na fisiopatologia de diversos erros inatos do metabolismo. Eu peço desculpas, então, por tudo que ocorreu, infelizmente, eu tive problemas aqui em algumas animações, mas agradeço muito a todos pela atenção e também, mais uma vez, ao professor Emílio pelo convite. Obrigado.